Oi, oi, gente! Meu nome é Ana Laura. Olá, pessoal! Eu sou o João Pedro. Estamos no ar com o nosso segundo episódio do podcast. E hoje, o tópico do Falando Abertamente de Turismo é sobre agências de viagem. Let's go check! Mas antes, vamos começar apresentando as nossas convidadas, a Dayane Ribeiro e a Winnie Farias. Sejam bem-vindas, meninas! Oi! Tudo bem, gente? Oi, gente! Muito obrigada pelo convite. Eu estou bem feliz de estar aqui hoje. E nesse momento que a gente está vivendo, é muito bom a gente falar cada vez mais sobre o turismo, da importância dele, do planejamento. Então, muito obrigada por eu estar aqui hoje e poder falar isso com vocês. Oi, oi, gente! Também quero agradecer o convite. Acho super importante mesmo falar das agências e principalmente agências gerenciadas por turismólogos, dar essa ênfase aí. E realmente, nesse período que está bem assombroso para as agências, o turismo como um todo, mas principalmente para as agências. Então, quero agradecer o convite, até mesmo para apresentar mais um pouco da planária aqui para vocês. Muito bem, meninas! A Winnie aqui já deu a nota sobre o nosso podcast de hoje. E a gente tem uma pergunta que é bem simples e outra que é muito difícil. E a primeira, que é para a gente... A mais fácil, né? Vamos começar por ela. É para saber a trajetória de vocês, quanto a chegar no turismo e a agência de viagens em si. E a outra, que é a mais difícil de todas, o pessoal até gagueja para responder essa para a gente. Qual é o signo de vocês? Essa é uma pergunta dificílima, importantíssima. Então, a gente quer ouvir de vocês. Bom, eu vou começar, então. Eu vou começar pela mais difícil. Meu signo é bem tranquilo, eu sou oficiana. Então, é só calmaria. Boatos de que é o melhor. Não, eu sou bem tranquila, me dou bem com todo mundo. Então, de signo, para mim, até responder é fácil. E ascendente em câncer ainda, então, imagina a sensibilidade, né? Por emoção. Por emoção. Mas eu vou contar para vocês, então, um pouquinho da minha trajetória. Eu entrei no turismo, a minha escolha para fazer turismo. Eu já tinha feito um técnico antes, em São Paulo, na verdade, mais em Pindamonhangaba, na escola técnica. E eu gostei muito da área. E no estágio ali, eu já comecei a trabalhar em agência. E permaneci por dois anos. E foi por aí que eu comecei a me interessar mais pelo setor, em querer estudar mais sobre o setor. E em 2007, eu ingressei na UFPEL. E como eu já tinha uma base técnica de agência, quando eu entrei na faculdade, acabou que expandiu mais a mente. Eu comecei a enxergar o turismo de uma maneira diferente, não só como venda. Porque quando você não é da área e trabalha só em agência, você só vê o turismo realmente como um pacote de viagens só. Só quer vender, só vê comissão. E você não entende a importância do turismo por trás disso, né? Então, a importância de ser um turismólogo trabalhando na agência é que você consegue enxergar o todo, né? Tudo que o turismo pode oferecer, tanto para as comunidades locais, quanto para o próprio agente, né? Então, durante a faculdade, acabou que me ajudou muito nisso. E depois, durante a faculdade, eu trabalhei em agência também, em Pelotas, na CISPLATUR. E depois que eu me formei, eu vim para Porto Alegre. E aqui, eu já trabalhei em operadoras, né? Podemos dizer que é a parte que ninguém vê, assim, né? A parte operacional mesmo. Então, foi muito importante para eu entender como é que funcionava um pacote, como é que chegava esse pacote para as agências, como é que ele era montado. Então, foi uma experiência bem bacana. Eu trabalhei cinco anos em operadora. E em 2016, finalzinho de 2016, já janeiro de 2017, eu encarei o desafio de empreender, de abrir a minha própria agência. E aí, eu estou com a Aviatore desde então. E a cada dia é um aprendizado diferente, um desafio diferente. Empreender não é fácil. Principalmente, quando você já está em dois anos quase de pandemia. Então, acaba que, né? Te segura um pouco, mas, em compensação, faz com que a gente enxergue também tudo de uma maneira diferente e faça com que a gente saia da zona de conforto. Então, a minha trajetória foi muito mais profissional do que acadêmica. Eu já vim já do mercado de trabalho e a faculdade me trouxe uma visão um pouco mais ampla e um olhar diferenciado. Mas, basicamente isso, de uma forma reduzida. Eu fiz intercâmbio enquanto eu estava no último semestre da faculdade. Isso me acrescentou muito também. Eu incentivo muito a fazer, porque também me deu um up, tanto da língua quanto de experiências. Então, também foi uma parte importante durante a minha trajetória. E para onde você foi? Ah, eu fui para os Estados Unidos. A cidadezinha é bem pequenininha, Viscontia em Delos. Eu trabalhei num resort, então também já estava na área. Era para eu trabalhar como camareira. E quando chegou lá, não tinha mais vaga como camareira. E eu tive que procurar emprego no resort, perguntando se área de restaurante, área de entretenimento, se eles estavam precisando. O RH mandou a gente fazer isso recém-chegado, com inglês enferrujado. E eu consegui dois empregos até, foi até melhor. E eu consegui um emprego num parque de diversão interno. E foi bem bacana, porque como camareira, eu não ia conseguir ter contato com as pessoas. E trabalhando no parquinho, eu tinha contato sempre com o público, no restaurante eu tinha contato sempre com o público, com outros colegas, que são 100% americanos. Então, eu consegui treinar bastante a língua e foi bastante importante. Brasileiro, eu acredito, eu defendo o ditado, né? Que a gente aprende as coisas na faculdade, mas nada como nascer brasileiro para a gente seguir a vida, né? Porque é tanta lapada, é tanta coisa que é porta que fecha, janela que fecha, vão, fecha. E a gente está lá, dando a cara a tapa e mudando tudo, né? Bom, a minha trajetória já é um pouco bem, assim, um pouco bem. Diferente da Daiane, né? Mas, primeiramente, eu sou libriana, o meu ascendente é em peixes, então aqui temos muitos sofredores. A gente está bem em água aqui, porque a Ana Laura é escorpiana, né? Dois piscianos, a Daiane com ascendente em câncer e a Willi com ascendente em peixes, ó. Vamos dominar o mundo, é isso, gente. E o pior é que eu acredito muito em siglos, aquela, e eu acho que isso influencia muito na minha trajetória. Eu comecei com uns 15 anos, né? Quando eu entrei no técnico em eventos, aqui na ITEC em São Paulo, e eu tinha muitos professores turismólogos, e eu ficava assim, tá, mas o que é isso? Eu não conhecia a profissão em si, e eu já estava ali indo para o meu terceiro ano, o ano de cursinho e tudo mais. Falei assim, bom, o que eu vou fazer depois do ensino médio? A faculdade meio que seria obrigatória na minha família, mas eu ficava muito assim, o que eu vou fazer? E com esse caminho, né, ali indo para a área da hospitalidade, eu pensei, bom, já fiz eventos, então agora eu vou estudar turismo. Então eu prestei o vestibular, né, fiz o Enem, coloquei turismo, e eu vi assim, ai, tem um diferencial aqui, né, tem um turismo binacional. Bom, vou colocar esse aqui, né? Nem vi o lugar, nem vi nada, só coloquei. E a inteligente ainda coloca como primeira opção, sendo que a minha primeira opção era o FMG, porque a ideia era ir para Minas, né? Mas tá, peguei e passei na FURG, e aí depois eu só falei assim, mãe, então, né, sabe assim, o Chuí? Quando falo, e a POC é Chuí? Eu, então, eu passo para o Chuí, basicamente? E assim, foi algo muito louco, teve um pouquinho de resistência ali, mas eles sabiam que em qualquer momento eu iria sair para fazer faculdade, porque a meta era essa, né, sair para a faculdade. Então, eu fui para a FURG, em Santa Vitória, foram quatro anos, assim, muito de altos e baixos. Ontem, através do mestrado, descobri que teve um ponto positivo, né, mas enfim. E dentro ali da academia, como a cidade não é desenvolvida turisticamente, não tive nenhum contato com o mercado, então, meu perfil é totalmente acadêmico, muito, muito, muito acadêmico. Hoje eu vejo, assim, os meus colegas do mestrado, eu tenho muito mais publicações, muito mais coisas do que eles, e eu fico assim, bobo, achando que todas as instituições eram assim. Enfim, durante a graduação, né, eu tive aula de agência de viagens, não gostei, repeti a disciplina, eu rodei nessa disciplina, eu odiava agência, sempre tive, assim, um embate com agência, não gostava, sempre gostei muito da área de planejamento, comigo, planejamento foi sempre algo mais fácil, né, planejar destino, planejar coisas, projetos, enfim, pra mim, isso sempre é algo muito interessante, portanto, eu não gosto de agência, não gostava de agência, mas, elaboração de roteiro, eu sempre achei muito incrível, que você tem que montar cada, o quebra-cabeça ali, as peças, pra se encaixar tudo. Enfim, então, eu saí, finalizei o bacharelado, fui, entrei no setor de, da hotelaria, no caso, fui pra setor de reservas, mas, eu vi ali, já, o meu primeiro embate com o mercado, de que não era bem ali, com uma teoria, era mais hostil do que hospitaleiro, eu pensei, bom, aqui não é meu lugar, né, eu saí, e, ao mesmo tempo, eu já estava fazendo a minha especialização em marketing, eu pensei assim, meu, o que eu vou fazer, né, turismo tem tantas opções, mas, ao mesmo tempo, o mercado é tão difícil por turismólogo, ainda mais quem não tem tanto conhecimento, assim, na prática, não tem experiência, e, e aí, eu fiquei um tempo, assim, meio perdida, e aí, eu pensei, eu comecei a fazer terapia, e aí, a minha terapeuta começou a conversar comigo, o que você gosta? Eu falei assim, eu gosto de planejamento, tenho uma ideia tal e aquilo, e aí, veio a Planare, então, a princípio, a Planare, veio com a ideia, assim, da consultoria mesmo, em gestão de destinos, né, mas, eu falei assim, pô, tem tanta lacuna dentro da, tem tanta lacuna dentro do turismo a ser resolvido, que me, que comove, assim, que me mexe, uma área, que eu sempre comecei a gostar, né, na graduação, era do turismo social, eu sempre achei, assim, bom, eu participei muito de projetos de turismo social, as minhas viagens, geralmente, eram voltadas nisso, né, sempre foi com a ajuda de algo, principalmente dos sindicatos, aqui da minha família, e, e aí, eu falei assim, queria ajudar de alguma forma, queria ajudar na educação, na gestão, no acesso ao lazer turístico, né, através das viagens e tudo mais, o que que eu posso fazer? E aí, então, veio o meu momento de dividir, né, criar a marca Planare, e dividir, então, hoje eu tenho a Planare Turismo e a Planare Viagens, e a Planare Viagens tem muito essa proposta, assim, de fazer algo diferente, então, mais uma questão do acesso ao lazer turístico mesmo, e, e aí acaba sendo uma aventura, né, porque eu não conhecia nada, eu queria, eu tinha um propósito, mas eu não conhecia nada, e foi então que eu convidei a minha, minha colega, que eu conheci no meu serviço, na hotelaria, que também era turismóloga, mas ela já era muito mais mercadológica, e aí a gente entrou nesse ramo, assim, para empreender, então, minha trajetória foi mais ou menos dessa forma, bem louca, começa bem no ambiente acadêmico, com um ranço de agência, e depois eu estou ali, entro nesse mundo, e começo a olhar com outros olhos, no sentido de também, eu posso ser a mudança do que me incomoda, foi mais ou menos dessa forma que aconteceu comigo. E é legal, porque às vezes, a gente como aluno, tende ao olhar para o problema, e fala assim, eu não vou usar nunca isso, não sei por que eu vou estudar isso, e aí depois mais para frente, dá um estalinho assim, aí você fala, meu Deus, olha se não sou eu aqui, pagando com a língua, né, mas é muito legal de ouvir isso, porque às vezes fica só no imaginário, né, e aí tem agora a prova real, de que isso acontece, e falando de trajetória, a gente acabou de ouvir um pouco, sobre a trajetória da Winnie, e a experiência dela, de chegar até a Planare, e seguindo aqui, falando sobre trajetória, a Winnie falou um pouquinho, sobre como foi chegar até a Planare, e a gente quer saber, que além das motivações, que te levaram a criar a agência de turismo, que tem o principal objetivo, de a democratização de acesso ao lazer, como funciona isso na prática? Então, essa questão da democratização do acesso ao lazer, era para ser uma frase maior, que era tanta coisa que eu queria embarcar nisso, principalmente no aspecto da hospitalidade, que é o meu valor principal da marca Planare, portanto, tem o meu abacaxi ali, mas como que funciona basicamente? Primeiro, eu via as agências assim, por mais que vamos supor, tem grandes agências, como a CVC, que acaba trabalhando com o turismo de massa, que acaba sendo mais barato, e etc, e tal, não tem aquele contato, ou não tem aquela humanização de atendimento, para as pessoas, que talvez nunca tenha viajado de avião, ou que tenha aquele receio da viagem, sabe? E aí eu vi muito esse embate, esse medo também das pessoas, principalmente de baixa renda, de planejar uma viagem, de organizar, de fazer um planejamento, seja em família, ou algo do tipo. Então, hoje, as minhas estratégias seguem muito na linha de, primeiro, tentar convencer as pessoas, que elas podem tirar o tempo livre, para viajar, é uma possibilidade de lazer, já começa por aí, e a partir disso, elas não precisam recorrer, assim, ou sofrer, nessas agências muito populares, que não são humanizadas. Eu quero algo, assim, mais aconchegante, porque não é só levar as pessoas, para o local, mas é todo, prestar o atendimento, gostaria de fazer algo, assim, mais aconchegante, conversar com elas, ter algo ali, muito mais personalizado, mas sem também, de dar aquele medo, da agência ser muito cara, porque, por exemplo, um panfleto, hoje, de uma agência de viagens, quando coloca aquele monte, de fotos, de coisa assim, parece, eu sempre falo, parece panfleto de mercado, né, então, mas acaba sendo popular, as pessoas olham assim, pô, deve ser barato, porque olha como que está. Eu já não vejo dessa forma, eu gosto, assim, de pensar que pode ser algo de qualidade, mas que as pessoas se identifiquem ali dentro, né, tem aquela relação ali, bom, eu posso recorrer a este local, porque eu vejo qualidade, eu vejo a hospitalidade, e, enfim, de uma forma mais amorosa, assim, mais aconchegante possível, para essas pessoas que têm determinados receios, por exemplo, semana, não, um mês atrás, basicamente, uma moça comprou um aéreo comigo, só foi o aéreo, mas ela nunca tinha viajado de avião, então, essa foi a busca dela, até chegar a mim, porque assim, ah, eu queria viajar de avião, mas não sei como funciona, etc, e tal, aí eu montei todo o pacote para ela, aí eu expliquei, eu explico também como funciona, porque ela pergunta assim, ah, mas, no site, por exemplo, na MaxMille, eu estava mais barato, e aí eu vou explicar o porquê que é mais barato, eu sempre deixo tudo muito transparente, e aí eu explico todos os pontinhos, sabe, muito pegar na mão e falar assim, olha, vai dar certo, ainda mais que ela era uma pessoa muito ansiosa, com medo de dar tudo errado, eu falei, olha, é dessa forma, sabe, é, infelizmente, questão de valor, assim, né, acesso às pessoas de baixa renda, não tem como eu bater as grandes operadoras, as grandes agências, assim, mas, tem como eu, é, jogar isso no atendimento, sabe, assim, olha, você vai pagar mais caro do que você comprar numa internet? vai, porque não tem como eu concorrer com elas, mas, o meu atendimento é diferente, sabe, não, você, você vai ter quem recorrer, por exemplo, o ano passado, a Depolar estava recebendo vários processos, porque não tinha quem responder a galera que estava tendo cancelamento e adiamento de viagens, se fosse numa agência, já teria aquele determinado contato, então, essa democratização é mais no sentido, assim, de ter uma facilidade mais hospitaleira na viagem para o acesso do lazer turístico, sabe, é muito mais isso. O bom de você falar é sobre esse caráter humanitário, né, que ajuda, porque muitas vezes o pessoal vai para a agência, a agência vai te tratar bem à medida que o seu pacote está sendo, está em 60% de conclusão, ela te trata bem em 70%, chegou no 100% você quer desistir, a história começa a mudar, ela traz um outro lado, e, nesse quesito, é muito bom pontuar, que a democratização do acesso não está na questão de, ai, vamos todo mundo já entrar dentro de um ônibus, vamos sair fazendo uma excursão agora, não, ela vem na questão de possibilidades, né, de apresentar uma outra possibilidade para a pessoa que não seja a agência de viagens, muito bem pontuado. Sim, essa questão da agência acaba, da excursão sendo interessante, que é a primeira proposta, né, assim, querendo ou não, a excursão, ela rende mais grana, a princípio, pelo que eu vejo, né, rende mais grana do que ficar vendendo os pacotes ali, a curto prazo, mas ele causa muito mais impacto, então, o lado bom de ser turismóloga, a gente tem essa visão, assim, de que não vou levar vários ônibus para um local e despachar a galera toda, por exemplo, não vou levar ônibus para a Praia Grande aqui em São Paulo, sabendo que já é um local muito lotado, né, por mais, assim, vai ter público? Vai. Vai vender fácil? Vai. Mas só que, a custo do quê, né, principalmente pensando não só no turista que eu estou levando, no visitante, mas pensando também naquela comunidade, será que eles querem aquele determinado público? Será que é o momento? Principalmente agora na pandemia, tem muita agência fazendo excursões, assim, não vou julgar porque precisam se manter, né, e está difícil para todo mundo, mas tem destinos que, assim, tem moradores fazendo barreira, falando que não quer turistas, e está tudo bem, sabe, as agências também têm que ter essa visão de aceitar que o destino não quer receber, não é assim, ai, vai gerar dinheiro, não, não necessariamente, às vezes gera dinheiro para aquele local inteiro, não fica nem ali. Para quem, né? vai gerar para quem, né? Exatamente, então pensar somente nesse viés econômico, já é muito ultrapassado, sabe, é muito ultrapassado, tem outras várias questões de serem pensadas no planejamento de qualquer viagem, de qualquer pacote, de qualquer expulsão. agora que a gente conheceu um pouquinho da UIN e da Planário, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Daiane, e conhece também a Via Torre. Durante o painel de 10 anos do Praia de Turismo, no ano passado, eu lembro que tu tinha dito que, no início da Via Torre, e tu tinha dificuldade com as redes sociais. Então, eu gostaria de saber se valeu a pena se adaptar, e se realmente a divulgação por meio das redes sociais dá uma boa repercussão para o público. Sim, a pandemia, ela me deu esse empurrãozinho, porque eu sempre deixava as redes sociais de lado. Tinha Instagram, tinha Facebook, mas eu não trabalhava muito, não ficava preocupada em postar toda semana, eu ficava focada mais no atendimento, que é a minha prioridade. E com a pandemia, os atendimentos reduziram a nada. Os passageiros que eu tinha, tivemos que cancelar todos, sem ideia de quando viajar de novo. Então, eu tive que continuar trabalhando, mas em um outro formato. Então, eu tive que colocar mais a minha cara no Instagram, coisa que eu não fazia, eu não falava com o meu público. No início da pandemia, eu tinha menos que 300 seguidores, e agora eu estou chegando a 800. Então, organicamente, naturalmente, assim. Cargada. É, exato. Então, esse trabalho, de ficar procurando post, de estudar, ver o que o meu público está precisando, de trazer informação, e mudar um pouquinho. a gente começa a perceber algumas coisas também. Então, no Instagram, eu venho trazendo, assim, a importância de ter uma agência de viagens. A pandemia trouxe isso também, com a função dos cancelamentos, as pessoas super perdidas. a Winnie falou ali da Decolar, que ela ganhou um processo, né? Vários processos por não, 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 não está, né, dando o respaldo para os passageiros, que compram pela internet. E é basicamente isso. Hoje, você falar direto com a Gol, olha, você fica umas 3, 4 horas no telefone, né? Então, o Instagram, as redes sociais, elas estão me ajudando, a levar isso para as pessoas, né? Porque tem a ideia, que comprar por agência, é mais caro, mas nem sempre. Porque, como a gente tem tarifas negociadas, fornecedores, com companhia aérea também, devido ao volume, acaba que a gente tem tarifas, bem competitivas, iguais ou até menores, né? Dependendo se a gente ficar procurando ali, dependendo da nossa disponibilidade. Então, eu estou tentando, pelas redes sociais, trazer essa ideia para as pessoas, né? Que a agência de viagens não é mais caro e que te dá todo esse suporte, né? Tudo que a Winnie falou ali, do atendimento, de humanizar, talvez, acho que eu nunca tenha colocado o nome assim, mas a minha prioridade na Aviatore sempre foi esse mesmo, o atendimento. Eu não tenho hora, se uma pessoa me chama às 11 horas da noite, eu estou ali no, né? Auxiliando no que for preciso. Então, é trabalho 24 horas. E é um trabalho conjunto, Rede social com o atendimento, porque também não adianta você ter uma rede social impecável e na hora do atendimento você não trazer aquilo que o teu cliente precisa, né? Então, é um conjunto de coisas. Para mim, faltava rede social. Eu já fazia um trabalho bacana ali de atendimento, mas as pessoas não sabiam. Então, eu estou trazendo isso, informações de destino, mesclando um pouquinho de coisa, né? Como eu sou zero da área de marketing, fui ter Instagram muito depois que minhas amigas já tinham. Quando eu fiz o intercâmbio, o Facebook já rolava há muito tempo e eu não tinha Facebook. Então, eu sempre fui muito tardia para redes sociais. Então, eu acabei trazendo isso para a minha empresa também. Eu fui deixando de lado essa parte, né? Só que aí, a pandemia deu esse empurrãozinho e acabou que ajudou a completar o meu trabalho com a Aviatore. O meu atendimento junto com as redes sociais. E hoje em dia, se você não está na rede social, se não te conhecem, se não está ali, você não existe, basicamente, né? É obrigatoriamente você tem que estar. Então, isso me abriu os olhos e isso fez com que eu tivesse mais tempo também para me dedicar e aprender. Fiz cursos para poder entender mais como é que funcionava, me posicionar, falar, porque você também, né? Não é de uma hora para a outra, né? Você tem que ir trabalhando, assim. quando você tem zero habilidade, né? Com a rede social. Então, eu tenho me dedicado a estar mais presente. Então, a pandemia me trouxe isso de bom. Podemos dizer assim, né? Se teve alguma coisa de bom. Foi esse engajamento maior nas redes. Mas isso, eu acho que não é só na área do turismo depois da pandemia. Acho que, tipo, diversas áreas tiveram que se adaptar nas redes sociais, sei lá. A gente vê até, tipo, Instagram de pessoas que trabalham com montador, tipo, empresas de advocacia, sei lá, psicólogo. Enfim, diversas áreas que a galera viu a necessidade de estar se divulgando, de estar fazendo vídeo, de estar explicando, fazendo live, enfim. Porque quem não é visto não é lembrado, né? Isso é... Isso é certo. Então, se você não está ali aparecendo, mostrando o seu trabalho, porque a venda acaba que ela se torna consequência, né? Ali na rede social. Então, se você não está ali explicando, estando presente na rede social, você não é lembrado. E tem que saber dançar conforme a música também, né? Não para romantizar a situação. Mas que nem agora, a gente vê, a Ana Laura citou bem um exemplo, né? De outros ramos que usam das mídias sociais para estar se divulgando. E a parte da pandemia que mais me deixa, assim, é... Dá um... Aqueles 10% de conforto é de entrar, por exemplo, no TikTok e você vê empresas fazendo virais, fazendo dancinhas. A Winnie também, ela entrou nessa vibe com a Planari de estar fazendo as coisas porque, querendo ou não, te traz essa possibilidade de mostrar para um público diferente que a aventura, o turismo, o lazer, ele não é romantizado igual antes, né? Porque a pessoa fala assim, ah, eu vou viajar. Mas para eu viajar, eu tenho que separar uma quantidade X de dinheiro, eu tenho que ter tanto tempo de coisa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, quando, na verdade, você só tem que pegar a mala e ir lá comprar a passagem, de preferência com agências ou operadoras e partir, entendeu? Não necessariamente você tem que ser aquele desbravador, adora aventureira, né? Simplesmente você pode pegar as suas coisas e ir. E essa é a possibilidade que as redes sociais trouxeram durante a pandemia. É algo muito bom e o pessoal tem que ficar de olho porque já está desbancando o Instagram, desbancando o Facebook, ainda o que está se mantendo aí, né? Na adesão das pessoas é o Twitter, né? Que é uma relação muito informal que as empresas acabam criando e que exige muito planejamento porque uma coisa feita errada, né? Pode sair, o tiro pode sair pela culatra. Então, é muito legal ver essas vertentes e as formas como as empresas fazem o seu marketing, o novo ideal de marketing. Exatamente. E só rapidamente aqui, né? E o pior que, por um outro lado, a agência, ela está competindo, né? Quando nós entramos nas redes sociais para divulgar nosso trabalho, em determinados momentos nós começamos a competir com os... Fala? Os travel, os digitais travel, os influencer travel lá, sabe? Os gurus de viagem. Sim, que é tipo, como ir para Maldivas pagando apenas 800 reais. quando você vai ver o vídeo é 800 só hospedagem, né? Porque eles não falam da passagem. Então, às vezes, nós temos que bater de frente com esse pessoal, assim. Então, por isso que é muito importante o nosso posicionamento enquanto empresa nas redes sociais. É isso. Eu citei uma coisa, uma palavra que define quando eu olho para o TikTok e parece que você pensa ah, é... viagem com 100 reais. Aí eu falo assim, olha, o golpe, né? A cara do golpe isso aí. Porque, querendo ou não, não é todo mundo que vai ter essa mesma desenvoltura, né? Se a gente pegar e falar assim, agora, você ganhou um ticket aqui, ó, mochilão. Para onde você vai? Cada um vai falar uma história diferente e cada um vai ter um relato diferente disso. Porque tem gente que vai se desenvolver melhor, tem gente que vai se retrair, tem gente que não vai conseguir ir para frente. Entendeu? Tipo, é muito relativo. E aí o pessoal vende. Eu gosto do termo gurus mesmo porque é aquela ideia de que vai jogar um pensamento contemporâneo, uma ideia, a pessoa vai abraçar e falar, nossa, é tudo o que eu precisava. Quando, na verdade, ela só foi encorajada. Ela só deu o primeiro passo. É o que mais acontece, né? E isso é uma parte negativa dessa possibilidade. Em contrapartida, vocês competem diretamente com empresas muito grandes. O que vai diferenciar vai ser o conteúdo e a forma como você aborda, né? E quebra aquela ideia de que quem tem mais dinheiro produz algo com mais qualidade e quem tem menos dinheiro produz com menos qualidade. Porque a ideia central disso está no rir, está no impactar, a pessoa te lembrar. Então, tem muita gente que faz viral que apenas usou, sei lá, o celular mais chifrinho e rolou, né? Não é uma fórmula mágica, né? É o momento e a criatividade. Bom, e aí agora a gente vai passar para a próxima pergunta. E pode ser para as duas, né? A Daiane pode responder primeiro ou a Winnie. A ordem, vocês decidem aí. Levanta a mãozinha que a gente passa. Tirem meu dedinho. É. E vamos de dois ou um. Bom, tendo em vista que as duas têm agências com foco de público específico e diferente, né? Vocês acreditam que isso se conecta e qual a importância social dessas ações que vocês trazem para a agência? Posso começar? Trazendo, né, o que a Winnie já falou dessa questão de atendimento, né? De pessoas de baixa renda. Acaba que eu também tenho muito público com esse perfil. Eu tenho... Por isso que a gente se conecta com certeza. Porque acaba que quando as pessoas elas chegam muito tímidas, né? perguntando sobre viagens porque elas nunca viajaram. E quando você mostra que é algo mais simples do que elas imaginam, elas se sentem mais confortáveis, elas ficam mais seguras, né? Então, elas se jogam mais nisso. Eu tenho um exemplo muito perto de mim que é da minha família. 90% da minha família nunca tinha andado de avião antes de eu começar a trabalhar com turismo. porque era algo muito distante, né? A gente nunca teve o costume de viajar. Primeira vez que eu viajei de avião foi vir pra Porto Alegre de São Paulo pra Porto Alegre pra fazer o vestibular. Até então eu nunca tinha andado de avião, né? Então, eu acabei trazendo isso porque era algo muito distante da nossa realidade. E a partir do momento que tudo foi ficando mais fácil, as companhias aéreas trazendo preços populares, de promoções, tudo isso trouxe as possibilidades de quem tem uma renda menor fazer viagens. Então, as pessoas, hoje, elas precisam saber que elas podem viajar, sim, passar uma semana em Porto Seguro com uma parcela a R$100, pagando em 10 vezes e que vai conseguir, vai entrar no orçamento dela. Só que ela não sabe ainda disso. Ela não sabe que ela tem essa possibilidade, que ela pode viajar, pode ficar em hotel, pode comer em restaurante, ela só precisa ser orientada. Então, hoje em dia, sim, qualquer pessoa que queira viajar, ela tendo acesso a quem ajude, tanto a Viatore, esse não é o meu perfil, não é a minha marca, não é como eu me divulgo, mas o meu atendimento funciona assim. Chega uma pessoa que fala pra mim que nunca viajou, eu trato ela ali, fico disponível 24 horas por dia, antes, durante e depois da viagem. Não largo a mão dela nunca. Então, elas precisam conhecer agências que trabalham dessa maneira pra se sentirem seguras e desbravar e viajar, inicialmente, quando pelo Brasil, porque vai tomando o gosto, porque pra viajar também, viajar também precisa se tornar uma prioridade pra pessoa, né? Tem pessoas que preferem trocar um móvel, preferem pintar a casa, trocar de carro, e nunca viajaram, porque quantos continuam achando viagem cara e, ah, vou disponibilizar dois mil reais numa viagem, sendo que eu posso trocar de geladeira? então, elas ainda não conseguem entender a vantagem de viajar, o que uma viagem vai agregar na vida delas. O meu marido, esse é o melhor exemplo que eu tenho pra dar, o meu marido, eu dei de presente pra ele uma viagem pra Porto de Galinhas, que ele só tinha que levar o dinheiro pra gastar lá, passagem, hotelaria, tudo comigo, porque eu já trabalhava em agência. ele nunca tinha viajado, a primeira a primeira palavra dele foi não, que ele não ia poder viajar, mas não é que ele não poderia, ele estava inseguro, ele estava com medo, era algo novo na vida dele. Hoje em dia, eu falo pra ele, vamos, vamos viajar, escolhe o destino e a gente vai. Mas antes pra ele disponibilizar dois, três mil reais numa viagem, era pegar o dinheiro, amassar e jogar no lixo, ele não entendia a importância, ele não conseguia entender o que uma viagem ia trazer de benefício pra ele. E hoje ele já entende toda essa troca, né? A importância, a necessidade de conhecer lugares totalmente diferentes da realidade dele. Então assim, às vezes a gente começa a viajar com algo semelhante da nossa realidade e aí quando a gente começa a perceber que existe um mundo, que existem pessoas tão diferentes, comunidades diferentes, culturas diferentes e que vai te agregar tanto na tua visão de mundo, vai ampliar tanto que aquilo te torna prioridade. Então aquele valor, aquele investimento passa a ser um investimento e não mais um gasto, né? Então começa a dar valor àquilo. Então eu acho que o nosso trabalho é esse. é de formiguinha? É. Mas a gente vai plantando a sementinha. Hoje eu posso dizer que 70% dos meus clientes tinham esse perfil de não saber viajar, de nunca ter viajado e que hoje é prioridade de vida. No mínimo uma viagem por ano. então o trabalho está vindo, sabe? E eu acho que como turismólogos a gente tem essa sensibilidade maior de trazer isso para as pessoas. Então eu acho que vale a pena. Eu pelo menos eu me sinto realizada quando uma pessoa à volta de viagem e fala Dai, obrigada, assim, foi maravilhoso. O ano que vem tem mais. Então eu fico muito feliz. Então essa importância social, assim, eu acho que no meu trabalho faz total diferença. Eu acredito também que a experiência pode ser uma desmotivação, sabe? A minha família ela também não tem o costume, não tinha o costume de viajar, na verdade eu acho que ainda não tem, porque quando eles começaram a pensar, bom, a gente agora tem, meus pais já tem mais de 50 anos, bom, agora a gente vai começar a pensar na gente, não nos filhos, em viajar, em ter um momento nosso, veio a pandemia. E assim, tanto que as únicas viagens que os meus pais fizeram, fora visitar algum parente, foi programado na Lua de Mel e as histórias deles são ótimas e eles não tinham experiência com viagem e depois eles foram programados antes da pandemia e foram para Montevideo, só que a experiência que minha mãe teve em Montevideo não foi tão boa, porque era professora de história, então ela queria conhecer a história, ela queria conhecer, tipo, não ir no cassino e tirar foto, sabe, não tirar foto com a estátua, sabe, ela queria outra experiência, mas ela fez o quê? Ela foi com uma excursão com uma amiga, mais o meu, tipo, com os maridos e aí era algo que não era algo que ela esperava, sabe, então ela ficou decepcionada dentro do primeiro dia porque acabou passando muito mal e ficou no hotel, não pode aproveitar porque ela tem um problema de coluna e ela achou melhor então descansar para o dia seguinte poder aproveitar e aí já meio que acabou que ela teve a decepção com a viagem, ela queria continuar viajando, mas ela meio que já talvez ela repense, será que vale a pena eu viajar? porque já não foi tão bom e aí eu acho que tem muito a ver. Mas a personalização faz toda a diferença, né, você entender o perfil da pessoa. é isso. É, porque assim, tem pessoas, por exemplo, a Europa, né, que eu ainda não conheço a Europa, mas é meu sonho conhecer a Europa e eu amo história, eu amo museu e a Europa é muito isso, então tem muita gente que vai para a Europa porque todo mundo vai para a Europa, mas não entende que a Europa é basicamente isso, é cheio de museu, é cheio de história, né, para você conhecer e acham um saco, só querem ir para tirar foto dos pontos turísticos, então assim, é muito saber o perfil de cada pessoa para exatamente não acontecer isso, entendeu? Uma pessoa que não gosta de praia vai para o Nordeste, para a praia, não faz sentido, então também é conhecer o perfil de cada pessoa e o que ela está buscando na viagem, né, isso faz diferença. E isso está muito alinhado à proposta de valor da empresa e a expectativa do cliente, né, de ter esse diálogo sobre o que que eu proponho, né, por exemplo, se hoje vir alguém assim, fala assim, Winnie, eu quero uma viagem de luxo, eu sei que eu não posso atender porque primeiro que eu nem conheço desse ramo, eu não vou simplesmente entrar na internet e pesquisar coisas de luxo e falar, olha, vai para cá, porque eu não conheço, não sei como vai ser a experiência, eu não me arrisco, mas retomando um pouco, né, no sentido de impacto, assim, como a Dai colocou, é muito importante ter esse diálogo com cliente e tudo mais e aqui, é que eu ainda não tive uma demanda tão grande de clientes para ter um parâmetro, sabe, porque eu abri a agência já na pandemia, mas o impacto, assim, que a gente vê em outras possibilidades, além de conversar com a pessoa no sentido de você pode ter acesso às viagens, você pode viajar num tempo livre, seja no período prolongado, seja no período de férias, tem outros impactos que a agência também contribui, até mesmo na questão de gerenciamento de tempo, você pode trabalhar, como você pode trabalhar com o teu tempo, você não precisa ir para um local distante, você pode fazer um tour até mesmo na tua cidade, agora se fala muito sobre staycation, mas eu acho muito modinha, porque Gastal já falava há muito tempo do turista cidadão, então aqui em São Paulo, por exemplo, tem muitas possibilidades para conhecer, tem, por exemplo, os roteiros antes noturnos que tinham aqui, era uma possibilidade diferente também para se ver São Paulo de um modo diferente, é uma possibilidade também, e tem outras questões no sentido de, até mesmo de sensibilização, por exemplo, teve uma pessoa que me pergunta assim, nossa, todo mundo está fazendo, faz excursão para a Rael do Cabo, todo mundo não sei o que da Rael do Cabo, por que você não faz? Você vai vender fácil, e simplesmente por quê? É um local onde já tem turismofobia, é um local que já está saturado, o pessoal quer ir para lá, mas não é a minha proposta, então já começa a deixar bem claro para ali, não é porque eu vou vender, é fácil que eu vou vender, porque essa não é a minha proposta, não é só mandar as pessoas, então eu tento conversar, olha, aqui é um local, mas já está muito saturado, você não quer conhecer um outro local? Se você quiser ir para ali, tudo bem, vamos fazer, mas eu não vou fazer uma excursão para levar aquele monte de gente dentro do ônibus e jogar lá. Uma outra questão agora muito importante, que inclusive, vocês podem ter visto que eu sumi das redes sociais, é porque essa semana eu estou trabalhando igual uma condenada, que não sou a agência, mas tem o mestrado, enfim, preparando as atividades do mês que vem, que o mês que vem é o Maio Laranja, que é contra a exploração sexual. e infelizmente ainda tem muita essa questão, essa vinculação do turismo sexual com a exploração sexual, que eu trabalho, que eu vejo como coisas diferentes, existe sim a exploração dentro do turismo, mas aí é nessa linha que eu quero trabalhar no próximo mês, na sensibilização do tipo que o turista também, ele está a lazer, beleza, mas ele precisa também ficar atento às questões, vamos dizer assim, sociais, erradas, enfim, que estão acontecendo ao seu redor. ele não vai para um hotel simplesmente para descansar e finge que não vê nada quando, por exemplo, tem trabalho infantil, tem a exploração ali sexual dita, por exemplo, da comercialização mesmo de crianças, etc e tal. Enfim, então também tem esses impactos, esses outros assuntos que acabam sendo mais delicados, mas que precisamos começar a colocar no turista para trabalhar a conscientização do turista, porque se fala muito do novo turismo, mas todo mundo ainda só está preocupado com a venda, não está preocupado com, tá, mas qual mudança que você vai propor para esse novo turismo pós-pandemia? Você vai sensibilizar o teu visitante ali, o teu turista, o teu cliente? Então, nós precisamos trabalhar também nesses impactos. Não necessariamente uma agência ou qualquer empresa do setor turístico vai abraçar todas as causas ali, até porque nós somos pequenos, não tem como, mas é aquilo que mais te toca e que está muito relacionado. Por exemplo, eu trabalho muito com a questão da, junto com as minhas pesquisas, mas é o turismo social, então é um turismo ali para as pessoas de baixa renda, mas eu tenho as minhas outras causas que, por exemplo, a exploração é algo que me toca muito, então acaba sendo algo também a ser trabalhado. Mas tem gente que trabalha pelo viés da sustentabilidade, por exemplo, você tem uma empresa que tem uma proposta de valor, vou trabalhar com a sustentabilidade, não vai colocar o cliente em qualquer hotel, vai analisar aquele hotel no sentido se realmente se propõe ou vai jogar num resort que joga todos os seus bichos ali no mar, enfim, tem toda uma questão de análise que é um papel importante para ter um impacto na sociedade, um impacto social ali, tanto, igual eu sempre falo, tanto para o turista quanto para o morador, sempre tem que pensar dos dois lados da moeda e a gente ali está como um intermediário, vamos dizer, sempre. Só fazer um... Você puxou, né, exatamente sobre essa questão de causas, eu já me sensibilizo mais com a questão de animais, eu sou vegetariana, então todo turismo que tem exploração de animais, eu não vendo. Ah, no zoológico lá da Argentina, em Buenos Aires, ah, eu não vendo, eu falo, infelizmente eu não vendo, porque eu já fiz antes de ter essa consciência e eu me arrependo tanto, já nadei com um golfinho e isso me corta tanto, sabe, eu me sinto tão mal por isso, então hoje eu trabalho mais essa conscientização com a exploração de animais, né, durante as viagens, mas é exatamente isso que você falou, não dá para a gente abraçar todas as causas, né, então eu acho que se cada uma tiver uma causa e tentar trazer isso para o turista, para ele avaliar isso durante a viagem, eu acho que também já é um trabalho bem importante. Trazer um turismo consciente, né, principalmente para as pessoas entenderem, porque a maioria, não sei se com vocês aconteceram a mesma coisa, mas quando eu falei que ia fazer turismo, a maioria das pessoas olhou para mim e falou assim, legal, vai trabalhar em viagem, vai viajar muito, vai trabalhar em agência de viagem, vai fazer o que com isso, né, então, tipo, existe uma incógnita e se parar, a nossa área ainda é mais nova perto das outras que já estão por aí, então tem que se discutir mesmo, tem que chegar aí, por exemplo, ai, eu já vi vídeo de influencer falando lá de Arraial do Cabo mesmo, falando assim, olha, na curva de não sei na onde tem o negócio das tartarugas, meu, não vai, você não vai lá, você não é biólogo, você não entende como vai funcionar, se todo ônibus de expulsão passar lá no negócio das tartarugas, vai parar de existir, você quer ver tartaruga, existe o projeto Tamar, procura eles, entende, então existem outros caminhos, né, o pessoal tem a mania de que, eu pago, eu tô pagando pra viajar, então eu quero usufruir de tudo, só que isso não te dá posse sobre os espaços, você tem que ter uma consciência maiorzinha quanto a isso, né, e eu acho que essa leva mais consciente, ela tá chegando, ela vem aí. Bom, a próxima pergunta já tem um spoiler da Winnie, já rola um spoilerzinho, eu queria fazer pras duas, a gente gostaria de saber qual cadeira, o que vocês estudaram na universidade, vocês pensaram, nossa, pra que que eu vou usar isso, pra que que, enfim, e no fim vocês viram que foi e é necessário. Bom, como eu já tô com o microfone ligado, já vou falar então rapidinho, cadeira, agência de viagem, né, apesar que, é porque foi muito, foi muito teórico, né, que querendo ou não, a disciplina de agência ela tem que ser prática, e eu apoio muito aqui pra criar as coisas, meu lado é mais no financeiro, todas as partes do burocrático, quem trabalha mais no pacote, assim, é a minha sócia, mas, enfim, essa disciplina, e outra na verdade, que nunca eu não utilizaria, mas hospitalidade e lazer, era uma disciplina que eu falava assim, nossa, mas por que tá na cadeira? Eu estudei duas vezes, eu sempre tirei nota máxima, eu não gostava da disciplina, enfim, mas depois eu fiquei assim, com cara de ué, mas gente, hoje eu uso hospitalidade e lazer pra tudo, até pra organização do meu tempo, do Mazé de E ali, 3T, qual a diversão, é lazer, etc, e tal, enfim, eu jogo no meu dia a dia, então sempre tem, assim, um pouquinho, sempre tem, fundamentos do turismo, ficava assim, nossa, mas como eu vou jogar isso na prática? Depois que você entende que existem vários sistemas, dentre eles, por exemplo, origem, destino, o local que transita e tudo mais, você consegue ter uma questão, uma visão de logística, então acho super bacana, que eu acabei colocando assim, no meu dia a dia também. Ai, pra mim, foi antropologia, falei, meu Deus, o que que eu vou usar isso, antropologia, e eu não consegui entender aquela linguagem, e lia uma, duas, três vezes as apostilas, na minha época, apostila, tá, era tudo cheiroso, e tinha que ler, ler, eu não consegui entender, e a professora fazia uma viagem na aula, eu falei, meu Deus, eu não vou usar isso nunca, o que que eu tô fazendo aqui? Porque, na verdade, eu já vinha de uma parte prática, né, então eu trabalhava em agência, entrei no turismo, e veio antropologia, antropologia 1 e 2, e eu falei, ai, não vou usar isso nunca na vida, né, e aí depois, você começa a entender sim, né, de você conseguir enxergar o outro, a questão da troca de experiências, da comunidade local, de como isso é importante, então isso, isso, pum, assim, eu falei, nossa, realmente, isso aí é muito preciso a gente saber disso, né, então antropologia pra mim, assim, ó, eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas foi, foi muito bom, assim, me ajudou bastante depois. Essa percepção de trazer de fora, né, que é do caminho inverso, geralmente, o pessoal entra na faculdade, depois, entendeu, o que é o mercado, você já tinha essa visão antes, então, acho que, tipo, durante a graduação, você já foi olhando e conseguindo identificar, sei lá, tipo, olha, isso funciona, ah, na prática é outra história, olha, aquilo lá, porque dentro da academia, principalmente no nosso campus, que a maioria dos professores são todos acadêmicos, são todos, tipo, da linha de mestrado, doutorado, a nossa maior dificuldade é entender o mercado, porque a pessoa fala assim, ah, o mercado é isso, só que a gente fica, tipo, meu, e com base no que é isso, entendeu? como funciona, qual é essa movimentação? Então, acho que deve ter sido muito bacana conseguir enxergar, identificar as coisas no processo da graduação. Na disciplina de agência de viagens, eu ficava corrigindo a professora todo o tempo, porque eu trabalhava numa agência durante a faculdade, então, quando eu fiz a disciplina, eu estava trabalhando, e eu falava, olha, hoje em dia não se usa mais isso, olha, isso aí não funciona mais, aí ela começava a me perguntar, tá, é, Daiane, tá funcionando ainda assim? Ela começava a me perguntar, assim, porque muita coisa já não funcionava mais, né, é muita teoria, né, a prática é diferente. caminhando para o finalzinho do nosso episódio, vocês gostariam de deixar alguma mensagem para os futuros turismólogos ou agentes de viagens? Com certeza! Eu acho que, para quem estuda turismo, a gente tem uma gama gigantesca de opções, né, então, eu acho que qualquer pessoa que comece a fazer a faculdade, ela consegue, ao longo do caminho, identificando aquilo que, né, que chama mais atenção, que ela gosta de trabalhar, e eu acho que, durante a faculdade, eu acho que já tem que começar a perceber e se dedicar e ir trilhando esse caminho. Não adianta você não gostar da parte acadêmica, de fazer mestrado, seguir esse caminho, e ir porque todo mundo está indo, né? Eu tenho amigas que são professoras hoje em dia, são doutoras no turismo, e são super felizes, foi o caminho que elas seguiram e que elas gostam. Eu só fiz a faculdade, só o bacharel. Não senti essa vontade de continuar o mestrado, preferi continuar no mercado, né, de agência de viagens, mas foi uma escolha minha. Então, eu acho que é importante, durante a faculdade, vocês se descobrindo e já começar a trilhar seu caminho a partir daí. e não porque todo mundo está fazendo, ou porque, sabe? Eu acho que, quando a gente trabalha com o que a gente gosta, eu acho que tudo flui naturalmente, né? Então, tentem trazer para o trabalho de vocês, aquilo que vocês aprendem, porque naquele primeiro momento, a gente às vezes acha que não vai aplicar, que não vai te agregar em nada, mas sempre agrega, sempre agrega. Então, não fiquem com medo. Hoje em dia, a gente tem muito suporte. Há um tempo atrás, eu trabalho com turismo desde os 19 anos, hoje eu tenho 35. Então, aí é um caminhozinho aí. E quando eu comecei, já era bem diferente do que é hoje. Então, hoje a gente tem muita ferramenta para tudo, para todas as áreas. Então, explorem isso, utilizem isso, conversem com profissionais da área que vocês querem seguir, é muito importante. Se você não sabe como é que funciona, procure saber, para ver se realmente é aquilo que você quer. informação e pessoas, o contato com as pessoas hoje em dia é muito fácil, é muito tranquilo, pelas redes sociais, por e-mail. Então, explorem isso, usem isso a favor de vocês durante toda a sua jornada profissional. Concordo com tudo que a Day disse, mas eu, primeiro aquilo, quem está iniciando, se você escolheu só turismo, porque gosta de viajar, eu sempre corto as asinhas das pessoas, não é por aí. A mesma coisa de quem escolhe eventos, porque só quer festa. Gente, é uma profissão séria, é um trabalho como qualquer outro. Pode ser sim, que você trabalhe viajando e tudo mais, mas é um serviço, você tem que ter noção de que algo mais sério ali, não é lazer. até porque essa falsa impressão da questão vinculada à nossa profissão, o romantismo, ficar num momento de lazer, ela precisa já ser mudada e principalmente por nós turismólogos. Então, hoje, até quando alguém me pergunta, turismólogo faz o quê? eu já viro toda empolgada, já jogo um monte de informações para a pessoa nunca mais perguntar e já ter uma noção que não é só viagem ou até às vezes confundem com o guia de turismo. mas precisa, eu acho que tem muito que trabalhar a questão do autoconhecimento. Eu sempre falo isso em todas as minhas lives na Planar e Turismo, sempre como dica eu falo, autoconhecimento é tudo, porque eu saí da minha graduação um pouco perdida, por mais que eu me encontrei no último semestre ali no turismo social, eu saí um pouco perdida no sentido, tá, eu faço o quê agora? E eu acabei, assim, indo por caminhos onde o destino estava me levando, mas depois que eu, eu trabalhei, a questão do meu autoconhecimento, eu identifiquei qual era o meu propósito, meu propósito de vida que eu levo para as minhas, para os dois anos, né, tanto com a Planar e Turismo quanto com a Planar e Viagens, é um rolê totalmente diferente, assim, porque você faz com gosto, você sabe por que você está fazendo aquela coisa, né, igual o Mário Cortella fala, né, por que fazemos o que fazemos? No meu caso, tudo que eu faço é porque está atrelado ao meu propósito e eu mapeio tudo. Então, é muito importante trabalhar esse autoconhecimento para para o lado ir. No meu caso, eu como avó Libriana, indecisa, né, eu gosto dos dois. Hoje eu estou no mercado, mas eu também estou na academia. Né, e é uma possibilidade, igual a Day falou, assim, existe vários ramos e também hoje, com os avanços das profissões, é possível inovar dentro do turismo. Você, por exemplo, pode ser, esses dias eu estava no LinkedIn e vi uma turismóloga que ama trabalhar com fotografia e ela estava numa empresa há muito tempo. Hoje ela trabalha só com fotografia para a empresa que ela já estava. Então, ela só trabalha como fotógrafa, né, dos eventos, das atividades ali que fazem. Então, é muita questão de adaptação, de conhecer o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer. Eu acho que é muito isso, assim, e levar a profissão a ser a sério. Não é uma brincadeira, não é algo assim, ah, vou fazer porque eu gosto de viajar. É a mesma coisa que dizer que faz administração porque eu sabe o que é, né? Porque são profissões, assim, que precisam de seriedade. Precisa ali de você estar atento a tudo, estudar o tempo todo, se atualizar sempre, tudo muda. Como eu estava conversando aqui com os colegas antes de iniciar o podcast, aqui em São Paulo, quatro meses que eu não ando de metrô, já mudou o processo de passar bilhete, eu já fico com o celular. No turismo é a mesma coisa, você tem que ter essa informação, assim, muito rápida, principalmente, por exemplo, dentro de uma agência para você passar isso para os clientes. Então, sempre tem que estar se atualizando, não só em questão de cursos, mas de notícias, de coisas que estão atreladas ao turismo, porque as pessoas acham que não impactam, mas impactam, né? Um exemplo grande do ano retrasado foi, por exemplo, a queda ali da Thomas Cook, né? Querendo ou não, deu um impacto, assim, no mercado, que indiretamente vai até você. Enfim, são várias coisas, bem aquilo, o turismo é interdisciplinar, então várias coisas impactam e precisam estar sempre atentos a tudo, a um olhar holístico, assim, e é isso. Se você reparar bem fundo, tem turismo em tudo, aqueles, né? Ela faz o mercado dela, então, tipo, tem que estar aberto a essas possibilidades, né? Eu acho que quando a gente se fecha e se limita, as coisas, elas não vão pra frente. Tanto nas experiências quanto o que a Dai falou pra gente e o quanto a Wynne também trouxe de relato, as duas tiveram que se desenvolver além daquilo que estava planejado, tiveram que sair daquela caixinha e falar assim, não, agora é uma outra história, vamos nos atualizar, vamos correr atrás de outra coisa, vamos literalmente fazer o mercado dela aqui e fazer acontecer. Então, é muito bom da gente entender, principalmente, que está na graduação, que é assim, você não se identifica com as disciplinas do primeiro ano, está tudo bem, entendeu? Aquele meme, né? É sobre isso, não, não é sobre isso, mas está tudo bem. No segundo ano, vão vir outras possibilidades, no terceiro, outras possibilidades, no quarto, outras. Tem gente que já chega sabendo o que quer e tem gente que não chega sem saber e vai descobrir lá no final. essa é a graça, né? A gente consegue olhar para o turismo com esse olhar mesmo de interdisciplinar, de multidisciplinar e se parar para pensar mesmo. Não é um fato comprovado porque eu não consigo provar nada ainda, mas tem turismo em tudo. É exatamente isso, tem que aproveitar, enquanto está na graduação, aproveitar de tudo, para você conhecer de tudo. Eu, sei lá, acho que foi no segundo semestre que tive eventos, nossa, vou ir para a área de eventos, depois fui para planejamento e gestão de destinos e projetos, nossa, é com isso que eu vou trabalhar. Fui para a agência, não, não é isso que eu quero, hoje eu estou com a agência, não estou em planejamento, não estou em eventos. Então, é muito de realmente aproveitar, assim, tudo que a universidade te oferece na tua possibilidade também, né? Porque tem muita gente que vai para a graduação e trabalha e fazem outras coisas, né? Então, acaba complicando, mas aproveitar tudo que você puder no tempo que você puder. Bom, essa foi a nossa última pergunta, foi muito legal o momento de estar aqui com vocês, de ouvir um pouquinho mais de vocês. Então, agora a gente vai caminhar para o final do nosso episódio do Fat by Pet. Esse foi o episódio de número 2, Let's Go Check! E agora, a gente vai estar se despedindo. Queria agradecer novamente, né? As nossas convidadas. Foi muito bom ter vocês aqui, foi muito legal. As duas, eu já vou botar uma nota aqui, um PS aqui. As duas são pessoas que apoiam muitas ideias do Pet. E na hora que a gente fechou o cronograma, falou assim, vamos falar de agência de viagens, a gente já olhou e falou assim, elas. Chama elas, que elas são pessoas que a gente tem como referência, tanto na parte da academia, quanto nessa parte de mercado. E foi muito bom. Eu não sei os outros, mas para mim foi ótimo, eu gostei muito. E em nome do grupo, eu gostaria de estar agradecendo o convite de eu aceitarem o convite, né? Se dispuserem a estar aqui nesse tempo com a gente. E agora, vou passar para vocês agradecerem e fazer um momento jamais de vocês aí. Está tudo liberado, né? Deu a louca no patrão, então pode mandar ver. Ah, gente, foi muito bom essa troca, essa conversa. Para mim, é muito importante ter contato com vocês que estão na academia, que estão, que fazem mestrado. A Winnie, ela está no mercado, mas também está fazendo especialização, mestrado. Acho que você falou também em marketing, né? Que você já fez especialização. então é muito bom estar em contato com vocês que estão aí se descobrindo e trazendo coisas novas também, porque eu me formei em 2011, então esse ano já faz 10 anos de formado, então as coisas também já mudaram, então estar sempre em contato com vocês também agrega muito para mim, então acho que é uma troca muito importante. Então vou passar para vocês o arroba da Viatore, sigam a Viatore, arroba Viatore underline viagens, Viatore com dois tangos, dois T's, olha, alfabeto fonético da agência de viagem, a gente usa muito alfabeto fonético, decorem! É legal porque dá para usar de passar tempo, né? Não, no turismo a gente usa de verdade, a gente usa na hotelaria, a gente usa na agência, então realmente isso vai ser utilizado muito no turismo, tá? Então decorem alfabeto fonético. Então é só agradecer mesmo a Viatore estar à disposição de vocês para auxiliar no que for preciso para explorar esse mundo que a gente tem com responsabilidade e consciência. Também quero agradecer pelo convite, foi muito bacana essa manhã aqui, pelo menos já deixou minha manhã mais agitada para essa semana que estava tão densa. Agradeço muito aquela, né, ex-petiana, do pet, sempre está no meu coraçãozinho. E ainda mais nesse formato que vocês estão online, né? Estou gostando bastante, sempre acompanhando. Me senti muito honrada de ser convidada, porque antes a gente sempre tem aquele olhar, né, enquanto petiana, da pessoa que convida, agora sendo uma pessoa convidada, estou me sentindo muito importante. também os meus momentos do Plim Plim, quem quiser, tiver interesse em conhecer, eu tenho o arroba no Instagram da Planar e Viagens, é totalmente direcionado, assim, para, literalmente, eu vendo ali viagens, mas também quem estiver escutando e queira saber mais sobre o turismo, eu tenho a Planar e Turismo, que aí eu já falo, é uma linguagem totalmente diferente, é voltada para turismólogos, é sobre turismo, ou, assim, na raiz mesmo, e tem um site também para quem quiser conhecer, www.planarieviagens.com.br ou www.planarieturismo.com.br Eu estou sempre aberta para contatos, assim, para conversar, sempre surgem dúvidas, né, referente ou profissão ou questão de agência, podem entrar em contato comigo, não tem problema. E é isso, gente, muito obrigada pelo convite. Bom, eu gostaria de agradecer vocês, espero que o pessoal de casa tenha gostado, esse foi o nosso segundo, o episódio, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais e ativarem as notificações e ficarem por dentro de tudo. É isso, muito obrigado. É isso. Tchau, gente. Tchau. Tchau.